Ao falar com a Patrícia, encontramos aqui algo que é muito importante nós passarmos a profissionais, é que quando a Patrícia chegou, ela assumia um cabelo ondulado, mas um ondulado mínimo, tipo eu gosto, mas se eu não tivesse tanto ondulado, eu vou perder volume, eu vou baixar. Quando eu faço o corte, chegue-lhe à Patrícia, há um assumir de uma identidade. A Patrícia assume muito mais o seu cabelo ondulado e quando olha para o espelho, ela nota que ao assumir a identidade está muito mais jovem, ela passou por um patamar muito mais moda, muito mais editorial, porque quando nós temos um cabelo ondulado e assumimos um volume com uma boa volumetria, eu estou a assumir a garra, eu estou a assumir a minha identidade e quando eu assumo a minha identidade, algo já está perfeito, porque daqui para a frente é só acontecer, porque tu já estás bem no teu boneco, no teu papel, tu já queres o teu cabelo mais ondulado, tu até já sentes que tens mais cabelo, tu já tens a moldura do rosto, então há um assumir e há uma naturalidade diária, em que tu já encontraste a tua identidade, por isso tu já não queres ter um cabelo com pouco volume, tu já vais gostar de muito volume, tu já vais pedir, e isso vamos depois falar no produto certo para definir o caracol, nós já depois vamos falar de fitagem, de forma de acabamento diferente para o teu tipo de cabelo, mas desta forma tu já estás com a força e com a pujança certa, olha-se e o teu rosto já abriu de velocidade. Gostas Patrícia? Adorei. Então vamos continuar.